E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Mano, hoje eu separei aqui com vocês, literalmente, o nosso maior rastreamento de frutas da história, tá? Literalmente, eu fiz um filminho aí, gente rastrando, literalmente, aí, doido, mais de 100 frutas, rapaziada. Eu chuto que seja mais de 100 frutas, se não for uma 100, é pelo menos umas 50, tá? Que é coisa pra caramba, se você parar pra pensar, mano, sendo bem sincero, é muita coisa, rapaziada, é muita fruta, tá ligado? E é, mais uma vez, em busca da Dragon, tá, gente? E também tem a Kitsune, por quê? Porque, atualmente, eu tô vendo muita gente falando, principalmente nos comentários, que conseguiu pegar uma Kitsune no giro, rapaziada. Então, se você pegou no giro, tem uma pequena chance, bem pequenininha, dela, tipo, sei lá, aparecer no chão, quem sabe? Porque antes, rapaziada, um ano atrás, quando ela lançou, era, tipo, impossível, tá ligado? Só que agora, como o foco tá na Dragon, talvez eles estejam liberando aos poucos aí, umas Kitsune pra gente pegar. Se não for uma Kitsune, mano, pelo menos, é umas frutinhas boas aqui, deixa eu ver, ó. Dragon é difícil, rapaziada, mas a gente não pode perder esperança, tá? Uma Leopard pode aparecer pra nós também, tá ligado? Deixa eu ver, uma Dog, tá? Uma Dog é interessante. Deixa eu ver, uma Rumble, que é fruta a meta. Uma Portalzinha, porque Portalzinha só tem três, rapaziada, precisava demais, tá ligado? Então, tipo assim, tem várias frutinhas pra que a gente possa pegar, tá ligado? Mas aí, antes de começar esse filme, meu mano, deixa um likezão pra eu entender que você gosta desse tipo de vídeo, tá ligado? E é isso, bora pro nosso primeiro rastreamento, fechou? Rapaziada, aqui estão novamente na nossa continha, tá? Que essa continha aqui, pra você que não sabe, eu vou meio que dar ela pra um inscrito, tá ligado? Porque é por isso que eu tô upando. Inclusive, vocês estão recebendo um baita spoiler aqui, porque eu não sei se esse vídeo já saiu, tá ligado? Mas enfim, já estamos aqui na raça ciborgue, tá? Mas não é isso que iremos fazer, rapaziada, iremos pegar essa frutinha aí, doido. Deixa eu ver se eu consigo ver pra que lado que ela tá. Ó, parece que ela tá mais ou menos... Mentira que ela tá ali, doido. Pera aí, rapaziada, não, isso aí, se ela estiver ali é GG, viu? Deixa eu ver. Se ela não estiver ali, vai estar pelo menos perto, vamos ver? Ó lá, nossa, 160 metros, mano. Bora? Aqui, ó, rapaziada, bem aqui em cima. Se ninguém pegar, né, pelo amor de Deus, mano, que eu tô no servidor privado, rapaziada. Mas meus parças estão por aqui, mano. Deixa eu ver. 90 e poucos. Ó lá, velho, 70, 80. Ó lá, rapaziada, 30. Tá aqui atrás dessa árvore. Ó, ah, poxa, essa frutinha aí, rapaziada. Aí foi pá, hein, doido. Eu achava que era uma baita fruta, mano. Cadê? Deixa eu ver. Não é uma baita fruta? Não é, porque eu já tenho ela. Poxa, é bom. É bom que eu deixo pra alguém fazer raid, né? Mansão. Deixa eu ver. Vou deixar mais ou menos bem aqui, rapaziada, pra que alguém possa fazer. No final eu vou dar pra esse cara aqui, ó. Calma, lá ele. Mas mandei pra ele já, rapaziada. E é isso, cara. Cara, esse aqui é um dos nossos envolvimentos nessa conta, tá? Como eu falei, ela já tá na Cyborg. E agora, aqui, atualmente, pra mim, nesse tempo, que no caso é dia 9 de nove. Só pra vocês saberem a data. Eu tô fazendo aí, doido. Eu vou fazer a Mink, na verdade, já já, tá ligado? Mas é isso. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer mais uma frutinha aqui pra nós, tá? Só bora, mano. Só bora que eu acho que essa frutinha aqui, doido, ela deve tá no Castelo Amor Assombrado, talvez? Não, não tá. Tá muito na... Como é que é o nome daquele lugarzinho ali, rapaziada? Ali, ó, na Kickland, mano. Tá muito lá. 200 metros. Cara, é aqui mesmo. É aqui mesmo que a gente vai fazer a Play. Deixa eu ver onde é que tá. Nossa, deve tá... Pera, tá na Ilha de Natal, será, rapaziada? Não, não. Tá pra esse lado aqui. É, não. Eu achei que tivesse na Ilha de Natal, mas não. Oi, tem um cara lá. Será que ele já viu a fruta, mano? Ou ele tava só esperando alguém chegar aqui? Meu Deus, o cara tava parado bem aí, rapaziada. Cadê? Onde é que tá a frutinha, mano? Olha aqui. Ah, ele deve ter visto sim, rapaziada. Uma corte, mano. Ele deve ter visto, só que... Ao mesmo tempo aí, o cara nem se ligou na Play, tá ligado? Aproveitar, vou dar pra essa frutinha pra ele aí, pra ver se ele quer. E é isso, rapaziada. Só bora, mano. Só bora pra outra frutinha, então. Rapaziada, mais uma frutinha aqui pra nós, tá? Deixa eu até ver onde é que tá essa frutinha. Caraca, eu tô dando muita sorte nos servidores. Uh, uma Buda! Tá de sacanagem que eu dei essa sorte. Olá, rapaziada. Essa aqui tava literalmente aqui do lado, mano. Nossa Senhora. Tipo assim, eu literalmente acabei de entrar no servidor, rapaziada. Eu spawno uma fruta. Isso é bom, cara. Isso é bom. E esse aqui, com certeza, é o melhor jeito, mano. É só ficar pulando de servidor e servidor. Tirando o PVP, porque eu tô gastando balt, né, rapaziada? E buscando as frutas. Deixa eu ver quanto de Buda que eu tenho, mano. Cadê, ó? Buda, eu tenho 10. Cara, eu vou fechar 11 Buda. Eu não acredito, rapaziada. Isso é muito bom. Tá ligado? Olha lá, mais uma armazenada. E Buda não é coisa fácil de você achar, não, tá? É perigoso encontrar Buda. Mas, enfim. Conseguimos e já dá pra gente ir pra próxima, tá ligado? Rapaziada, eu entrei aqui no servidor, tá? Aí, literalmente, acabou de aparecer uma frutinha pra nós. E, mano, vai dar pra gente fazer essa parada certinho, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Calma. Olha lá, 900 metros, 800. Cara, onde é que tá essa fruta, mano? Deixa eu ver, rapaziada. Deve estar bem instante. Será que tá no... É, tá muito ali, ó. Não, pior que tá diminuindo muito lento. Tá, na verdade, na hidra. Ai, rapaziada, se tiver na hidra é um pouco complicado a gente pegar, tá? Mas eu acho que dá certinho, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É só a gente vir pra cá, ó. Acabou. 200 metros, certo? Não, 140. Boa. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar pra fazer a parada certinha. Pera. Tem metros. Vai tá aqui embaixo, rapaziada. Em algum canto, tá? Você vê que eu acho que eu nunca peguei fruta aqui, rapaziada. Não, tá mais pra cima. Olha. Ah, aqui, ó. Uma falcon. Cara, paia, tá, rapaziada. Podia ser uma fruta melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Eu consigo guardar essa falcon? Se pá, eu não consigo guardar, não. Ah, é uma pena, rapaziada. É uma pena porque, poxa, eu queria muito essa frutinha aqui, tá? Mentira, eu não queria fazer essa frutinha, não. Tô zoando. Essa frutinha aqui é mó paia, rapaziada. Mas tá bom, né? Vamos ver se eu encontro mais algumas. Rapaziada, eu tava tirando o PVP aqui, tá? E literalmente acabou de aparecer uma frutinha. Será que eu consigo pegar? Deixa eu deixar o meu hack ativado, que esses caras aqui são safados. E eu tenho um monte de medo, rapaziada. Tenho pavor deles tentar me pegar e eu realmente rodar, entendeu? Nossa, literalmente aqui é boa, moleque. Deixa eu ver. Calma, calma. Aí, ó. É só subir, rapaziada. Deve ter algum lugar por aqui, tá? Tomara que ninguém pegue. Ó, já avistei ali, ó. Nossa, tinha um Buda farmando aqui. Ele quase pegou a frutinha. Será que ele bateu o zóio? Ô, coro. Enfim, rapaziada. É a primeira vez que eu vejo um script roubar uma fruta. O cara sumiu. Não tinha portal, não tinha nada. Ele sumiu, tá ligado? Aí você me quebra, entendeu? Aí você acaba comigo, meu mano. Acaba totalmente comigo. Rapaziada, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui pra mim, tá? E olha só, doido. Literalmente tá a mil metros. Então tá pra esse ladinho aqui, velho. Esse pá, viu? Meus controles estão assim, rapaziada. Porque o meu controle, de fato, tava conectado no PC. E aí ele deixa os itens todos assim, ó. Que nem no console. Pelo menos eu acho que no console é assim. Deixa eu ver, ó. Doido, tá literalmente... Pera, tá aqui? Pera, tá na mansão tataruga? Nossa, tá, tá. Não sabia, não sabia dessa. Poxa, rapaziada. Eu jurava que ia estar lá em Kickland, mano. Mas tá, que bom que tá aqui, mano. Deixa eu ver. Cara, essa frutinha literalmente acabou de aparecer, rapaziada. Será que a frutinha é boa, mano? Tinha que ser uma frutinha muito boa, velho. Na moralzinha. Ó, tá mais ou menos pra cá. 150 metros. Legal. Será que tem em cima de alguma montanha, mano? Ó, 120 metros. Oxe, tem uma parede invisível aqui, ó. 120 metros. 700 metros. 700 metros, no caso 70 metros. Pera, o resto, mano. 30, 20... Ai, aqui, ó. A frutinha aqui, rapaziada. A fruta boa que todo mundo gosta, mano. Quem não ama essa frutinha aqui? Poxa, rapaziada. Paia, viu? Nossa, esperava bem mais. Hum, não sei mesmo. Esperava muito mais, rapaziada. Esperava que fosse uma fruta, tipo, a fruta. Tá ligado? Mas tá bom. Eu vou deixar aqui caso alguém... Ô, eu consigo armazenar. Consigo armazenar? Boa. É que eu comprei mais um slot recentemente, rapaziada. E aí, eu acho que isso meio que ajuda, né? Ó, agora eu tô com, literalmente, 3 slots. Eu tava com 11 um tempo atrás. É, não. Eu tô com 13. 13 é o meu máximo, tá? Bom saber disso, rapaziada. Bom saber, tá? Bom, vamos tentar ir atrás de mais uma fruta, né, véi? Rapaziada, acabou de aparecer uma frutinha aqui, doido. E eu quero muito saber onde é que será que ela tá, tá ligado? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Será que ela tá por aqui, rapaziada? Ó, aqui então. Já não tá. Eu acho que tá na Hydra, mano. Na Hydra não, no... Como é que eu tô no mesmo lugar aqui que eu esqueci, doido? Nossa, pior que tá mais longe ainda aqui, rapaziada. Errou, doido. Alguém vai pegar essa fruta, doido? 100%. Dependendo, rapaziada, se eu conseguir ver onde é que ela tá exatamente, doido. É, tá muito ali. Tá muito ali. Não tem como tá em outro canto. Tem como? Não tem como tá em outro canto, rapaziada. É muito ali, tá? Candyland. Não é? Caraca, rapaziada. Na moral, então é ali. Tiga de post. Nem é tiga de post. Onde é que tá essa fruta, gente? Nossa, se pá, tava castelo mal assombrado, rapaziada. 100%, doido. Não sei onde é que tá, rapaziada, sem meme. Não lembro de uma fruta que tenha tanta distância assim, doido. Eu não lembro. Porque, cara, eu era um dos maiores caçadores de fruta, rapaziada. Na moral. Só que eu não lembro. Não tem tiga de post. Mano, onde é que tá essa fruta, rapaziada? Deixa eu voltar aqui no Castercia. Pra poder ter uma certa noção, mano. Eu achei que tava lá, rapaziada. Olha, tá mais ou menos na hidra. Nem isso. Tá ali, rapaziada. Eu acho, ó. Tá diminuindo bem. Não tá ali, não, tá? Tá, não. Nem tá diminuindo, rapaziada. Olha, tá aumentando. Não tá na hidra porque é 500 metros, doido. Só pode ser aqui, rapaziada. Na grande árvore. É aqui mesmo. Caraca, rapaziada. Eu não lembrava, tá? Não lembrava que tinha um lugar de fruta tão longe quanto esse aqui, mano. Aí, ó. Perfeito. Tá pra cá, rapaziada. Em cima disso aqui, doido. Deixa eu ver. Olha, dá pra ver alguma coisinha. Ai, parece uma fruta bem paia daqui. Podia ser uma Shadow, né? Só pra variar. Poxa, rapaziada. Tudo isso aqui, doido. É por isso. Alguém veio aqui e viu essa fruta e não quis pegar, mano. Só pode, tá ligado? Só pode ser isso aqui. Mas não tem problema, mano. Eu vou lá pro... Cadê? O Castelo do Mar. Porque aqui, rapaziada, eu posso deixar essa frutinha pra alguém que quer fazer alguma raid, tá ligado? Então é bom. Eu não posso guardar ela, ó. Tá literalmente full. Eu tenho que comprar mais, né? Essa é verdade, rapaziada. Mas enfim. Eu vou tentar colocar mais uma aqui, ó. GG. Pronto. Agora, quem vir aqui vai conseguir fazer uma raidzinha, mano. Vai ficar de boa. Vai ficar de boa. Rapaziada, acabou de aparecer uma frutinha aqui. Eu tava tirando PVP com os Criash. E aí, do nada, eu consegui encontrar uma frutinha, doido. Deixa eu ver. Ela tá mais ou menos pra cá, ó. Se para, ela tá até visível em algum canto. Não, tá pra cá. Olha ali, rapaziada. É uma leoparde? Que fruta é essa, doido? Ah, é uma light, cara. Parecia um fogo, rapaziada. Eu achei que ela tá parada, tá ligado? Deixa eu ver. Dá pra eu guardar essa aqui. Ah, eu consigo guardar, doido. Que bom, que bom, que bom, que bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho quantas light já? Doido. 11 light. Tá, tá bom demais, rapaziada. Tá bom demais, tá bom demais. Vamos pro próximo, né? Fazer o quê? Rapaziada, acabou de aparecer outra frutinha aqui pra nós, tá? E olha só, mano. Aparentemente, essa frutinha aqui, ela tá bem ali na hidra, tá? Não, pior que não. Tá na hidra, doido? Tá onde, então? Deixa eu ver essa parada aqui. Será que ela tá na grande... Eu acho que ela tá na grande árvore, rapaziada. Não, se bem que aqui tá muito distante da grande árvore, né? Ela tá no porto. Tá muito no porto. Falei pra vocês. Tem algum lugar aqui em cima, né, rapaziada? Poxa, seria bom se fosse uma fruta boa também, né? Porque tá mais ou menos pra cá. Será que é em cima da montanha? Não. Ah, nem ferrando. Mano, já até estão me esperando ali, rapaziada, do lado da fruta. Nem ferrando. Toma. Fala alguma falco. Ah, rapaziada, que porcaria. Se fosse bom, eu já tinha levado, né? Essa é a verdade, mano. Deixa eu voltar pro castelo aqui. Eu vou deixar essa frutinha aqui. Caso alguém queira pegar, tá ligado? Sempre deixa aqui. Aí, ó. GG, mano. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer outra frutinha aqui, tá? Essa aqui, doido. Pelo que eu tô vendo, ela parece que tá lá no... Como é que fala? No crânio, tá ligado? Eu até posso ir lá de portal, mas eu quero confirmar. Porque eu não quero gastar o meu... Meu ser à toa, né, rapaziada? Poxa, imagina. Eu vou pra lá e nem é lá, mano. Aí eu vou ter que esperar recarregar de novo. Não sei o quê. Hyper, hyper, tá ligado? Então não vinga pra mim, não. Ó, mas parece que é lá mesmo, hein? Ou pode ser no frio e quente também. Será que é no frio e quente, rapaziada? Ó, tá diminuindo mais rápido aqui, ó. Parece que é aqui. Deixa eu ver. Crânio. Skull. É aqui mesmo. Deixa eu ver. É mais ou menos pra cá. Poxa, podia ser a fruta, né? Podia ser a fruta, mas não é. É uma fumaça. Aí você me quebra, jogo. Tentar voltar lá pro castelo. Pro castelo ou pro café? Porque eu acho que eu não posso guardar essa frutinha, rapaziada. Ó lá, não posso. Já tô full, mano. Eu tenho que comprar mais bagulho de slot, tá ligado? Deixa eu ver. Mas como não tem como comprar, vou deixar por aqui, tá ligado? Vou deixar por aqui, rapaziada. Quem quiser que fique aí, fechou? Bora pra próxima, mano. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer outra frutinha aqui pra gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo ir atrás dela agora. Mano, 1.600 talvez seja aqui na Hydra, tá? Tem uma grande chance. Não, pior que não tava na Hydra. Grande Árvore, tá? É 100% de certeza. Se é que ninguém foi lá ainda, né, doido? Dá uma olhada nisso aí, rapaziada. O que é, poxa? Não, tá vindo pra cá. Ó lá, parece que é muito Hydra. Ou então, esse lugarzinho aqui que eu esqueci o nome, que é o Porto, né? Nossa, quase que eu esqueci o nome. Não é Hydra, é 100%... Não, não é. Grande Árvore. É 100% Grande Árvore, mano. Grande Tria aí, eu não falei pra vocês? Ah, rapaziada, eu sou profissional, mano. Ó lá, rapaziada. Em que lugar será que tá? Tô vendo alguma coisinha ali, hein? Será que é alguma coisa de bom, mano? Logo, duas frutas na árvore. Ai, tá com cara de ser uma mola. Rapaziada, dá aqui, dá pra ver o que que é? Vocês conseguem adivinhar? Eu consigo adivinhar. É ruim, tá, gente? É ruim. É ruim demais. Uma banana, mano. Não, eu tô brincando, rapaziada. Essa aqui, ó. Vai paia, né, velho? Poderia ser algo bem melhor. Eu acho que eu já tô full dela ainda. É, já tô full, mano. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela bem aqui, ó. Tá ligado? Vocês sabem que normalmente eu sempre deixo aqui pra ver se alguém quer fazer alguma raid. Eu já pego a fruta aqui, não precisa nem tirar o do inventário, tá ligado? Fica bem mais fácil pra galerinha. E, ah, ajuda muito, né, rapaziada? Tá ligado, né, mano? Agora eu vou pra próxima, né? Porque ainda tem bastante fruta. Rapaziada, mais uma frutinha aqui. Dessa vez parece que tá aqui na própria... Como é que fala? Esse lugar aqui? Eu esqueci, rapaziada. Na área da tartaruga, tá? Resumidamente. Só que tá pro outro lado. Ai, tomara que ninguém tenha vindo atrás, né, rapaziada? 200 metros. Se pá, doido, vai tá mais ou menos... Não tem ideia, rapaziada. Não tem ideia. Não tem ideia. Vai tá na montanha da tartaruga, eu acho. Calma, 230. Ó, eu acho que vai tá bem aqui, rapaziada. Parece que tá, pelo menos. Deixa eu ver, não tem... Nossa, podia ser uma fruta boa, né, véi? Só pra... Só pra dar uma esperançazinha. Não tá? Tá pra cá? Aqui também tem um lugarzinho que eu sei um spawn, tá, rapaziada? Deixa eu ver, calma. Cadê? Opa, aquilo é um NPC. Isso é uma fruta? Isso é um NPC, doido. 11, uma ice? Tá, rapaziada. As coisas estão começando a ficar melhor, tá? Deixa eu ver. Eu vou tentar salvar essa parada aqui. Será que se eu for caçar fruta no CA2 é melhor, rapaziada? Eu até caçei algumas lá, mas nada de muito interessante, tá ligado? Vou deixar aqui novamente, caso alguém queira pegar, tá? Tá, mano. Foi bem mais ou menos essa ice aqui, tá? Bem mais ou menos. Rapaziada, eu tava aqui farmando, tá ligado? Pra poder pegar os estilos de luta com vocês, os do segundo Cia, tá ligado? E acabou de aparecer uma frutinha, mano. Vamos ver onde é que essa frutinha tá. O rei que esse estilo de luta aqui, ele é bem paia, tá, rapaziada? Ele não vem... Tipo, ele não dá um dash. Ou será que daí eu tô falando besteira? Ah, ele dá no X, né? Mas é uma porcaria, mano. Deixa eu ver. Essa frutinha tá com um cara que tá bem ali, rapaziada. Ele tá com um cara indo buscar. Tomara que esse cara não pegue, rapaziada. Tô torcendo pra que ele não consiga pegar, mano. Vendo essa parada aqui. Ô, brother, segura essa frutinha aí minha aí, parça. Ah, não, rapaziada. Se esse cara pegar essa fruta, eu vou ficar muito triste, velho. Sem meme. Se bem que parece que ela tá aqui, hein? Nem é ali. Ou será que é ali? Mano, tá com cara de ser ali, rapaziada. Ai, meu Deus. Pra que lado que é, mano? Ó, tá com cara de ser aqui, gente. Eu acho que é aqui mesmo. Não tem como... Não é aqui. É pra cá. É muito pra cá. Meu Deus, e como é que esses caras tão nesse paranauê todo? E ninguém sabe onde é que tá essa fruta, mano. 200 metros? Tá muito aqui. Não tem como não tá em outro canto? Será que os caras viram a fruta e ignoraram, rapaziada? Ó lá, 150 metros. Passou literalmente um cara de Buda. Gente, se essa aqui for uma fruta boa, esse cara de Buda não pegou, doido. Na moral, hein? Vai ser o maior arrependimento da vida dele. Cadê? 50 metros. Tá bem aqui em algum canto, doido. Ó lá. Claro que era, né, rapaziada? Poxa, nem passei uma frutinha da braba, mano. Poxa, aí você me quebra, doido. Na moral, mano. Na moral. Mas não tem problema, rapaziada. Eu nem consigo guardar ela se pá, viu? Não consigo guardar, doido. Porque eu já tenho essas frutas ruins. Todo mundo tem, né, rapaziada? Ó lá, já tem uma dela. Eu vou jogar no mar pra algum cia comer, doido. Pelo menos eu faço a felicidade de um, né? Deixa eu ver aqui, ó. Lançar a braba pra ele aqui, ó. Vai lá, cia. Pode comer, viu? É tua. Rodou. Ah, desbloqueei um título ainda, ó. O Kraken, nem ferrando. Eu sou craque mesmo, né, rapaziada? Que nem o CR7. Olha só, rapaziada. Acabou de aparecer mais uma frutinha aqui, tá? Eu vou torcer pra que ninguém pegue. Eu nem sei, mas parece que essa fruta aqui tá na Hidra, tá, rapaziada? Tá com uma carinha que vai tá na Hidra. Deixa eu dar uma olhada. Não, nossa, pior que tá totalmente ao contrário, rapaziada. Pera aí que eu vou dar... Bora entrar aí, tio. Deixa eu dar uma... Uma olhadinha. Porque eu realmente não manjo onde é que ela tá, não, tá? Tá pra cá, não tá na maçã borboleta, não. Porque eu tava lá. Maçã borboleta, maçã tartaruga. Deixa eu dar uma olhada. Será que tá aqui em ticket post? Oxe, rapaziada, qual que é a chance, mano? Pode tá aqui também, né? Vamos testar lá. Castelo Assombrado. É, imaginei que não tava, rapaziada. Deixa eu ver. Ó, tá realmente, mano, bem aqui. Tá ligado? Bora, bora. Vai, teleporta. Perfeito. Tá em ticket post, mano. 15 metros. Tá literalmente aqui em cima. Olha aqui, rapaziada. Uma frutinha bem paia, tá ligado? Nada de se impressionar muito, tá ligado? Uma corte, rapaziada. Uma corte. Bem de leves. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá no castelo... No castelo do mar. Pra poder fazer uma play. Castelo do mar. Perfeito. Vou tentar dropar aqui pra alguém, caso alguém queira fazer raid. E GG, rapaziada. Mais uma frutinha pega com sucesso, tá ligado? Mais uma frutinha, rapaziada. O nosso bolso, tá? Essa aqui parece que tá em ticket post de novo, tá? Ou não? Ai, tá em 700 metros. Talvez, rapaziada, tenha uma chance dele estar mais ou menos ali na... No coisa, no castelo assombrado, certo? Errado, mais ou menos? Não, ó. Onde tá, ó? E nem é que tá lá, na verdade. Eu acho que tá na grande área. Mas eu vou tentar ali, vai. Vamos ver a cidade do bolo. Tá na cidade do bolo. Mentira. Deixa eu ver, rapaziada. Pera aí. Ai, seria bom. Seria bom se eu conseguisse pegar essa frutinha, rapaziada. Se ninguém pegar, ia ser tão bom, mano. Tipo, muito bom mesmo, tá ligado? Calma. 400 metros. Tá literalmente aqui. Que fruta é essa, doido? Tá de sacas. Uma falcon, mano. Como que esse cara, rapaziada, tava literalmente parado na fruta e ele não pegou? Tipo, eu sei que era uma falcon, mas ele tava em cima da fruta. Era como se ele tivesse teleportado pra ela, tá ligado? Vocês viram isso aí? Eu nunca tinha visto um script tão rápido. Eu até achei que era uma fruta diferente que nem tinha no jogo, rapaziada. Deixa eu voltar lá. Castelo do mar. Vou pôr essa parada aqui, porque vocês tão ligado que a pele é diferenciada. Vou deixar mais ou menos aqui no meio, ó. Tá ligado? Quase comi sem querer, mano. Mas é isso. Bora pra próxima, rapaziada. Eu quero pegar uma fruta boa nesse vídeo ainda, mano. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer outra frutinha aqui, tá? E essa aqui, ela tá 1.070 metros. Era alguma parada assim. Deixa eu ver. Não, não. Tá por aqui. Deixa eu voltar. Antes que um cara apareça aqui e tente me derrotar, tá ligado? Que não vai ser legal. 120 metros, tá? Eu tô achando que essa fruta aqui, ela tá no castelo mal assombrado, rapaziada. Deixa eu só dar um jeito de chegar lá. Nem isso. Ela tá na Cake Land, mano. Ela tá muito Cake Land, rapaziada. Deixa eu ver. Cake Land, terra do bolo. Tá literalmente aqui. Se eu não me engano, a gente já pegou uma frutinha aqui, tá? Eu não tenho certeza não, mas eu acho que sim. Dá uma olhada. Cake Land. Cake Land. Calma lá. Calma lá. Onde é que você tá? A frutinha tá por aqui? Ela tá por aqui, rapaziada. Em algum canto, hein? Mentira que o cara já tá aqui, doido. Um script, mano. Isso é um script, né, gente? Eu não sei, mas todos estão spawnando todas as frutas que eu tô indo atrás. Tá spawnando com essa parada, rapaziada. Eu não sei o que que é isso. Tipo, aparece um broto, um cara, e fica do lado da fruta sem pegar ela, tá ligado? Cara, eu não sei se ele não pega porque a fruta é ruim. Ou, sei lá, qual que é a brisa, tá ligado? Ah, poxa, imagina se fosse uma Kitsune ali, rapaziada. O bábulo seria doido, mano. Seria doido. Cadê? Castelo do mar. Perfeito. Vou deixar essa paradinha mais ou menos aqui. Vamos tentar pegar mais algumas aí, rapaziada. Eu queria muito pegar uma fruta boa, tá? Uma fruta legendary ou mítica. Qualquer coisa assim já tava bom pra mim, mano. Rapaziada, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada onde é que tá essa fruta. Eu tava de borracha que eu tava fazendo um videozinho. Provavelmente esse videozinho já saiu pra vocês, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada. Calma, calma. Não, é aqui. Será que ela tá na mansão da taruga, rapaziada? Não, nossa, tá muito longe. Deixa eu colocar portal. Eu acho que eu posso colocar portal por cima dessa fruta, tá? Deixa eu ver. Consigo. Cipar consigo, olha lá. Eu fico com o efeitinho dela e tô com a portal ao mesmo tempo, rapaziada. Bom demais. Deixa eu dar uma olhada agora onde é que tá. Tá na kickland de novo, doido? Não é possível não, rapaziada. Já foi a terceira fruta aqui, eu acho, não? Deixa eu ver, ela tá pra cá, ó. Literalmente acho que vai tá no mesmo canto, doido. Então tá pra cá, tá pra cá. Deixa eu ver, ela deve tá ali no chãozinho, não? É isso mesmo, ela tá bem aqui nessa árvore aqui, rapaziada. Podia ser algo bom. Podia ser algo bom. Uma bomb, mano. Ah, não, rapaziada. Poxa, cara. Eu só queria que viesse pelo menos uma, velho. Pelo menos uma, rapaziada. Uma frutinha interessante pra nós, tá? Essa aqui até que vai, mas... Eu não consigo guardar ela, doido. Deixa eu ver, eu vou deixar no mesmo canto. Não, eu vou deixar por aqui mesmo, rapaziada. Tô com preguiça, mano. Já encontrei tantas, tá ligado? Que eu tô com preguiça de colocar ela lá. Mas enfim, vou deixar ela aí e vamos ver o que que dá, mano. Rapaziada, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui, tá? A gente vai tá olhando pra ver qual que é essa frutinha, doido. Será que ela tá no barco fantasma, doido? Deixa eu ver. Arena Sombria. Navio Assombrado. Tá, é sempre aqui que tá, né, rapaziada? É impressionante, doido. Deixa eu dar uma olhada. Quando tá a mais de 3 mil metros, ela tá sempre por aqui, doido. E olha a fruta que é, doido. Ai, você me quebra, cara. Uma fumacinha, mano. Fumacinha é meio complicado, rapaziada. Porque fumacinha a gente já tem de monte, né? Eu não consigo nem guardar essa parada. Deixa eu ver. Não, perfeito. Eu não consigo, rapaziada. Paia, tá? Mas sabe o que eu vou fazer, doido? Eu vou em Doca 3 e eu vou lançar essa frutinha pro Cias. Por quê? Porque a gente tá fazendo aqui, rapaziada. Estamos no meio de um vídeo de caçando Cia Bicho. Provavelmente esse vídeo já passou pra vocês, tá? Vocês já assistiram esse vídeo aí. Mas, tipo assim, pra mim, eu estou exatamente fazendo ele agora. E se eu tacar essa frutinha aqui, o Cia vai ficar agradável, tá ligado? Ele vai gostar e ele vai querer aparecer pra poder dar o fish of that pra nós, tá ligado? Eu acho que é uma play. Vocês fazem isso com fruta ruim? Eu acho que é play, né, mano? Vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer aí, né, rapaziada? Bora ver. Bora ver isso aí. Rapaziada, acabou de aparecer uma frutinha aqui, tá? A qual iremos atrás. Eu só tenho que saber agora onde é que essa frutinha tá, né, mano? Eu tô muito longe pra essa frutinha tá perto, tá ligado? Tá? Eu acho que eu tô tacendo pro lugarzinho certinho. Se eu não me engano, está certinho, tá? Deixa eu ver, ó. Tá mais ou menos pra esse lado aqui, rapaziada. Tipa, tem uma grande chance dela tá na selva ou em central. Um dos dois que eu tô chutando, tá, rapaziada? Porque realmente a selva tá bem ali, ó. Tá ligado? Ou será que tá mais longe? Vixe, agora já me pegou, rapaziada. Eu já não manjo, tá? Mas era pra ser mais ou menos ali na selva. Tipa, vai ser bem na selva, doido. 600 metros? É literalmente meu tempo até chegar lá, não? Não é não, rapaziada? Deixa eu ir pulando assim, ó, que assim tá indo mais rápido. 500 metros não é na selva, porque eu já tô na selva. Cara, deve ser do lado, deve ser ali, ó. Naquela, naquele lugarzinho ali que eu não sei nem onde é que é. Deixa eu ver. Ó, ela tá baixando mais ainda quando eu vou pra cá, ó. Mas não tem nada. É, não, tá... É pra cá, será? Caraca, será mesmo? É pra cá mesmo, rapaziada. É pra cá mesmo, pra área de gelo, tá ligado? Calma, calma. Só vai, 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 moleque, vai, moleque. Vai que dá bom. Nossa, olha o tanto que tá gastando de energia minha, rapaziada. É muita energia, cara, muita energia. Opa, 11 metros? Já passei. Calma, tá aqui. E é uma... Rocket, mano. Eu já tenho rocket? Deixa eu ver se pá, eu já tenho, tá? Rocket é mais fácil de vir. Não tenho rocket. Caraca, por incrível que pareça, eu não tinha rocket, rapaziada. Agora eu tenho, tá? Bom demais, bom demais, mano. É, rapaziada, chegamos na nossa última fruta, tá ligado? Infelizmente, não pegamos nada de interessante. Pegamos alguma coisa interessante? Talvez, rapaziada. O que vocês acham? Mas não nada do que eu tava procurando, né? Isso é verdade. Eu queria muito uma Dragon, gente. Mas, cara, encontrar uma Dragon hoje em dia, velho, ó, é complicado, cara. Eu acho que... Acho que não tem como, rapaziada. Só quando ela já tiver lançado, aí vai passar umas duas semanas, assim, aí se vai começar a liberar pra gente encontrar, pra gente girar ela. Fiquei doido. Alguém de vocês aí que conseguiu pelo menos girar uma Dragon, rapaziada, eu acho super difícil. Eu acho que eles tiraram a parada do giro, mano. Porque o cara que pegar uma Dragon hoje em dia, esse cara tá feita a vida. Ainda mais uma física, tá ligado? O cara pode trocar por duas kitsune de boa, mano. Vocês viram o tamanho da Dragon, doido? Eu me lembro, rapaziada. Foi aquilo, cara. Na moral, então por esse motivo, eu acho que, cara, impossível a gente encontrar uma Dragon, tá? Mas, sei lá, outras coisas podemos encontrar, né? Isso vai ser bom pra nós. Quem sabe, né, rapaziada? Tá, olha só, rapaziada. Já entrei aqui na minha conta principal, tá? Já pra eu mandar pra outra continha o rastreador de fruta. Olha só, gente. Tem um rastreador de fruta bem aqui no meu inventário, ó. Que eu comprei na época que ele tava baratinho. Lembra quando ele ficou numa promoção? Então, ele tá mais ou menos aqui já faz esse tempo. Acho que já faz um bom tempo, na verdade, isso aí. Não foi, rapaziada? Isso aí não foi lá no começo do ano, mano? Ou talvez ano passado foi alguma parada assim, tá? Deixa eu ver. Minha continha aqui já tá me esperando, mano? E aí, brother? Qual que é a brisa? E aí, mano? Tô esperando o meu notificador. Cadê? Nossa, rapaziada. O cara não dá nem bom dia. Bom dia nada. Passa logo pra cá que eu sou mais sortudo que tu. Ih, olha lá, rapaziada. Chegou agora e já quer sentar na cadeirinha. É, literalmente, né? Ele vai sentar na cadeirinha, mano. Tá, bora lá, rapaziada. Vou mandar logo pra conta dele pra gente poder fazer a play. Será que ele tem fruta? Ah, dá pra aceitar. Fua, rapaziada. Sem ele dar nada. Que bom. Aí, vou aceitar. Relaxa que eu vou te ensinar como é que se rastreia a fruta. Ah, rapaziada. Não tô gostando do tom de vó desse cara, tá? Ele tá se achando demais. Mas, enfim. Vamos deixar a parada com ele aí. Vamos ver se ele é bom mesmo. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer a nossa primeira fruta, tá? E, mano, ela tá literalmente aqui do lado do CA2, rapaziada. Olha só, mano. Deixa eu ver, ó. Ela tá em algum lugar por aqui. Tá por aqui, ó. Ó, 15 metros. Pera, tá mais pra cá. Ela tem alguma árvore daqui. Tá aqui, ó. Aqui atrás? Poxa, onde é que tá essa fruta, mano? Ah, ela tá aqui. Ah, uma ice? Tá, rapaziada. Não vou te desbloquear do Blessed One. Eu não sei o que significa. Tem o Dep Pet. Não sei. Só sei que eu não posso guardar essa fruta porque eu só tenho um, tá? Ah, eu literalmente já tenho uma dela. Por isso que eu não posso. Ai, rapaziada. Que pena, hein, doido? Mas tá bom. Não tem problema, não. Eu vou deixar ela aqui e eu vou tentar pegar mais, rapaziada. Porque essa aqui até que foi rapidinha, né? Foi bem aqui do lado, mano. Olha só, rapaziada. Acabou de aparecer mais uma frutinha aqui, tá? E apareceu uma fábrica também. Que aparentemente não tem ninguém fazendo, doido. Deixa eu ver se eu consigo colar nessa fábrica já, já, rapaziada. Pera aí. Primeiro deixa eu pegar essa frutinha aqui. Ó, tá por aqui, rapaziada. Algum canto por aqui, ó. Começaram a arrancar muita vida da parada, né, véi? Cadê? Onde é que tá essa frutinha, doido? Olha aqui, uma mamute. Ai, rapaziada, como essa... Mano, eu passei por ela e eu não vi. Mas tá, minha primeira mamute, mano. Será que dá tempo de eu colar naquela parada ali? Eu sei que eu não vou dar dano, mas só de pegar um dinheirinho já me ajuda, tá ligado? Pera, deixa eu dar um daninho aqui nessa parada. É só um daninho, rapaziada. Um daninho de leves, tá ligado? Vou encendiar minhas pernas. Eu vou usar isso aqui também, ó. Tudinho. É só um daninho, só um daninho de leves. Nossa, nem se eu quisesse, rapaziada, eu conseguiria pegar essa fruta aqui, tá ligado? Que é realmente muito difícil, mas doido. Eu consegui encontrar uma mamute, véi. Compensou demais, mano. Compensou muito, rapaziada, compensou muito. Minha primeira mamutinha, cara, ó lá. Minha primeira fruta mítica, na verdade, né? Pô, rapaziada, compensou demais, compensou demais. Começamos bem, tá ligado? Começamos muito bem. Bora, rapaziada, mais uma frutinha. Eu tô ficando só aqui no CA2, porque aqui deu sorte, rapaziada. Sei lá, eu tenho a sensação de que... Cara, sei lá, parece que tem sorte aqui, tá ligado? E é por isso que eu fico aqui. Mas eu não sei não, rapaziada. O que vocês acham? Vocês acham que o CA3 é melhor pra caçar fruta, mano? Ai, que susto, eu achei que tivesse roubado minha fruta, mano. Uma espírit? É uma espírit? Ai, eu sonhei demais. Eu fui demais. Ah, não, rapaziada. Poxa, eu sonhei demais, doido. Eu fui que nem um ícaris, mano. Eu fui perto demais do sol e queimou minhas asas. Eu jurava que era uma espírit, mano. Eu jurava, jurava mesmo. Cara, imagina se era, rapaziada. Caraca, já valia a pena, mano. Tá bom, não tem problema. Já conta aqui no nosso bolinho, né? Infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma fábrica, rapaziada. Acho que eu peguei uma só, na verdade. Mas tá. Eu acho que eu vou pro CA3 agora, rapaziada. Não, você viu que o CA2 tá dando sorte, hein? Eu logo achou a mamutife minha primeira fruta mítica. Então, pra mim, tá valendo a pena, mano. Vamos manter assim, vamos manter assim. Rapaziada, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui pra nós, tá? Dessa vez eu tava pôndo bem aqui, ó. Porque eu tô tentando pegar mais maestria com o passo sombrio. Pra poder fazer outro vídeo do estilo de luta do CA2 pra vocês, tá ligado? E eu só sei que essa parada deve estar em algum lugar aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui na casinha. Doido, será que ela tá por ali, rapaziada? Tomara que não, né? Porque eu vou voltar bem mais longe do que o normal. 900, doido. Ah, eu sei onde é que ela tá. Eu sei, rapaziada. Eu sei onde é que ela tá. Ela tá na ilha do Zop... Ela não tá... Ela tá na ilha do Zop, sim. Mas por que que tá aumentando, doido? Não fala o menor sentido. Meu Deus! Tava 600 metros, então tava na ilha do Barba, mano. Só pode ser ilha do Barba, rapaziada. Tava 600 metros. Caraca, doido. Eu acho que era ilha do Barba mesmo, viu, rapaziada? O pior de tudo é que eu vou ter que ir lá andando, mano. Aí você me quebra, doido. Sem meme. Olha lá, rapaziada. Era muito ilha do Barba, velho. Ou era a ilha do Barba, ou era castelo gelado lá. Não sei qual que é o nome desse castelo. É castelo do frio. Será que minha Buda é o suficiente pra eu ficar... Meu Deus! Ai, ai, ai. Eu não consigo não, rapaziada. Ai, 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 ai. Vai, sobe, 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 sobe. Nossa, rapaziada. Pior que eu vi, ó... Mano, olha as coisas que eu tenho que enfrentar, rapaziada. Pra ir atrás de uma fruta. Mentira, tem que criar vergonha na cara, rapaziada. E despertar a Buda com vocês, tá ligado? É literalmente isso aí. Ó, mas realmente, eu tava a 600 metros dali, doido. Cara, que rolezão que eu dei agora, hein? Eu posso ir mais rápido ainda, ó. Ah, o bom que ninguém viu. Será que eu vou dar sorte de pegar outra coisa super rara agora, rapaziada? Que, pô, mamutinha é play, hein? Eu já posso pegar essa mamute aqui, mano? E fazer o que as pessoas oferecem pra vocês, tá ligado? Mano, o ruim é eu ter essa luta toda pra chegar aqui. E no final, alguém roubar minha parada, tá ligado? Eu vou ficar triste mesmo. Tá em algum lugar daqui, ó. Agora, onde que tá essa fruta? Pra cá, ó. Ó lá, já avistei, mano. É uma fruta amarelinha. Tá pulando. Será que é uma light, mano? Sim, pô, é uma light, viu, rapaziada? É uma light muito, é muito uma light, mano. Já foi a segunda do vídeo de hoje, rapaziada? Foi, não foi? Eu acho que foi, doido. Deixa eu ver. Eu vou tacar lá no bagulho de spawn. Olha aí, ó. Perfeito. Pra ver se alguém quer. Eu não posso guardar, tá, gente? Já tem uma aqui. Só se eu comprasse um dobo maestria. Mas, poxa, acho que não tem necessidade ainda, não. Por enquanto, dobo maestria, não. Com certeza, viu? Mais um slot de fruta. Mais um storage, tá ligado? Vou dar pra esse brother aqui, ó. Lá ele. Pronto, ó. Pra ver se ele fica. Alguém tem? Ah, esse tem o nosso. Só tem o light, viu, mano? Agora, bora atrás da próxima, né, rapaziada? Mano, acabou de aparecer mais uma frutinha. E sim, eu estou na minha conta principal, tá, rapaziada? Porque não aproveitar, tá ligado? Pra trazer mais uma aqui pra vocês. Trazer mais uma frutinha. E aproveitar que eu também tenho um rastreador de fruta, né, rapaziada? Então, pô, eu tô fazendo um bom uso dele nas duas contas, tá? Doido, por que eu tô sem volume? Eu tô escutando muito baixo o jogo. Mano, onde é que será que tá essa frutinha, rapaziada? Que eu não... Ai, ela tá ali, ó. Nossa, tá parecendo coisa boa, hein? Uma fruta roxinha. Doido, é uma shadow? Mentira. Ai, é uma dark. Cara, foi quase uma frutinha boa, rapaziada. Olha só isso aqui. Caraca, eu tenho como guardar? Não tenho, rapaziada. Eu sou full dark, não é? Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei se eu deveria comprar mais bagulho, rapaziada, porque... Nossa, doido, eu tenho literalmente 11 de tudo, rapaziada. Ó, até dessa aqui, ó. Eu tenho 11, então, doido, tá ligado, né? Tá ligado na Play. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer uma fábrica aqui. Será que eu consigo fazer, doido? Pera aí. Fishman, tá ligado? O que significa que ele bate mais rápido do que eu. Mas eu acho que dá pra gente fazer sim, tá? Ó, tá de boa, tá de boa. Aproveitar que os caras vazaram, ó. É só nós dar dano aqui, não tem segredo nenhum, mano. Só bora, só bora, só bora. Eu não sei se eu vou conseguir dar mais dano que esse cara aqui, mas eu espero que sim. Poxa, rapaziada, seria uma boa, hein? Ó lá. Os caras tão tudo brigando, em vez de fazer a play, mano. Então, pra mim, vai valer a pena. Vai valer a pena demais. Olha, tá quase indo. Calma. Deixa eu dar mais um aqui. Bora, bora. Não foi eu que peguei? Foi eu sim. Ah, boa, moleque. Eu peguei rifle ácido, que eu já tinha, por sinal. E eu também peguei uma fruta da magma, rapaziada, a qual eu não tinha ainda, tá? Olha só, mano. Nosso storage de fruta aqui, nossa bolsa, né? Ela tá ficando cheia de fruta boa, rapaziada, ó. Eu já consegui uma buda, já consegui uma fruta coisadinha, tá ligado? Por sinal, coisadinha não, uma fruta mítica. Eu vou guardar isso aqui. Por sinal, eu posso até girar uma fruta aqui, tá, rapaziada? Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Ó, calma. Fruta do espinho? Ah, do espinho não. A única das páias que eu não tenho. Tá, já tá valendo, né? Já vai pro bolso. Vai que um dia a gente precisa dela pra fazer alguma parada, tá ligado? Então, pra mim, tá tranquilo. Bora pra próxima. Tá no porto, mano? Rapaziada, se tiver no porto, aí é mancada, hein? Mas deixa eu dar uma olhada primeiro na hidra. Porque se não tiver na hidra, tá no porto. É sempre assim, mano. Dá uma olhadinha. Calma, calma, calma. Eu acho que tá na hidra, hein, será? Tá na hidra mesmo. Nossa, rapaziada. Nada a ver, doido. Eu ia pro porto à toa, tá? Tem por cento, mano. Onde é que você tá, frutinha? Rapaziada, será que ela tá por aqui, doido? Ah, ali, ó. É uma diamante. Ah, de novo, doido. Uma diamante, velho. Rapaziada, a gente só pega essa fruta, mano. Por que será que a gente só pega essa fruta, doido? Só vem diamante pra mim. Eu já tô com diamante, doido. Chega de diamante, mano. Tá ligado? Aí é paia demais. Deixa eu lá pro castelo do mar de novo. Porque todas as frutas que eu tô pegando aqui, rapaziada, obviamente, ali não vai vir nenhuma fruta boa, tá? Raramente um doidinho vai pegar uma coisa boa ali. Então todas as frutas ruins que eu tô pegando, eu consigo armazenar essa aqui? Não consigo. Eu tô colocando aqui pra que alguém possa fazer alguma raid, né, mano? Porque é bem importante. Às vezes o cara não tem a fruta, né, rapaziada? Então é bom deixar sempre aqui pra que o cara possa fazer a raidzinha deles, né, mano? Então é isso. Vou tentar ir mais em uma aqui pra ver se dá bom. Eu acho que vai dar bom sim. Tá, olha só, rapaziada. Acabou de aparecer a fabricazinha, tá? Eu vou fazer essa fábrica primeiro, antes de pegar essa fruta, porque eu acho que vai dar tempo. Eu espero que dê tempo. Cara, vai ser duas frutas numa lapada só, rapaziada. Tomara que dê... Ai, tem que dar tempo. Se bem que faltava 30 segundos, gente, se pá, dá pra unir essa fruta e voltar, viu? Deixa eu ver. Ai, doido, tem que dar tempo, mano. Só bora, só bora. Já vou começar no chutinho aqui. E se eu conseguir dar muito dano, rapaziada? Ai, doido, aí você me quebra, brother. Acendei minhas pernas aqui. Boa. Ó, é só ir no chutinho, rapaziada. Só ir no chutinho. Teoricamente, eu dei mais dano, tá? Teoricamente. Ó, eu tô dando mais dano. Eu não... Mano, tipo assim, eu não acerto o tom rápido quanto eu deveria, mas já é alguma coisa, tá? Não fui eu? Caraca, quem foi que pegou essa fruta, gente? Na moral, que fruta que era também? Ah, o marroquete, ah, tá de boa pra mim. Agora eu vou atrás do bagulho que tá lá no sope, tá? Poxa, rapaziada, o marroquete é paia, né? Mas eu, como sou sortudo, eu acho que eu... Pô, eu pegaria uma coisa bem melhor, né, mano? Esse pau, eu vou pegar um barquinho, já que eu tenho um barco rápido e eu que não vou andando. Caraca, rapaziada, nesse servidor aqui tá spawnando fruta e tá aparecendo bagulho ao mesmo tempo. Aparecendo fábrica, tá ligado? A outra foi também assim, deixa eu ver. Ah, eu vou pegar o free. Tomara que... Olha lá, né, rapaziada? E que ninguém pegue minha fruta, mano. Eu vou ter perdido duas paradas e não é muito legal perder duas paradas, né, velho? Olha lá, ó. Tá naquela distância ali. Eu espero... Mano, tem que ser uma fruta boa, rapaziada. Uma mítica, tá? Uma Venom. Eu visualizo uma Venom. Deixa eu ver. Eu visualizo também aí. Cara, o que que eu visualizo? Ai, pior que eu não visualizo uma Kitsune, nem uma Leopard, rapaziada. Eu visualizo uma T-Rex. Tá vendo? É tudo visualizar, rapaziada. Acredite, vai dar bom, vai dar bom. Ó, 200 metros. Ah, muito bom. Eu consigo ver a fruta já? Eu tô vendo alguma coisinha ali, hein? Será que é um baú? Ai, tá explodindo. Não, eu acho que eu já sei qual que é. Tá explodindo, rapaziada. Ah, eu tenho essa fruta? Eu tenho. Se for a bomba, eu tenho. É ela mesmo? Ah, rapaziada, eu visualizei, cara. Eu juro pra vocês que eu visualizei, mas mesmo assim, não vingou. Cara, eu visualizei uma Venom. Veio uma bomba. Ai, fazia o que, né, rapaziada? Eu vou botar a base aqui, que aí eu deixo pra alguém usar essa parada, né? Porque, pô, tá ligado. Tá ligado na Play. Deixa eu ver? Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Porque as pessoas coisam. Eu consigo girar mais outra fruta? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não, hein, rapaziada. Mas vamos ver. Não, ó. Falta 27 minutinhos. Tá bom, não tem problema, mano. Não tem problema. Só bora caçar mais outra, fechou? Mano, acabou de aparecer mais uma frutinha, tá, rapaziada? Só que nessa aqui foi na minha conta principal, que eu tô jogando PVP por enquanto caça. E aí, sei lá. Aparece aqui, eu vou lá e pego, né, mano? Fazer o que? É a vida. Deixa eu dar uma olhada. Vixe, pior que eu já sei onde é que tá essa parada, viu? Se ninguém for atrás, eu sei onde é que tá, mano. Tá na hidra, não tá, não? Faz certeza que tá na hidra, rapaziada. E parece que é fruta boa, tá? Deixa eu ver. Ai, na hidrazinha. É aqui mesmo. Olha só, rapaziada. Ele tá bem aqui do lado, tá? Em algum lugar aqui do lado. Vou dar uma olhada. Calma. Olha. Ah, nossa, eu juro que isso aqui era uma fruta, rapaziada. Mas não, ainda não é uma fruta. Deixa eu ver. Caraca, aí foi vacila, hein? Onde é que você tá, frutinha? 23. Ela deve tá pra cá, doido. Ô, para de dar estrelinha aí. Ó, tá pra cá, hein? Tá em cima, doido? Tá não, rapaziada. Tá em algum lugar aqui, hein? Ó lá. Já vi. Ai, essa aqui, rapaziada. Será que eu vou dar sorte de pegar outra coisa além disso aqui, mano? Deixa eu ir lá pro... Pro castelo do mar. Porque aqui eu só deixo essa parada no... Aqui, ó. Pra galera fazer raid, tá ligado? E aí fica mais fácil. Ah, rapaziada. Eu só peguei uma mamute. Hoje, tipo assim, mamute é boa, tá ligado? Mas, poxa, eu queria... Tava atrás de uma... Tá ligado? Uma kitsune. Entendeu? Uma paradinha assim, ó. Cadê? Uma kitsune. Uma dragon, tá ligado? Uma dragon, uma leopádio, uma dragon, uma spirit. Uma venou, que nem eu falei na última. Poxa, tinha que ser alguma coisa meio assim, tá ligado? Mas tá bom, não tem B.O. não, rapaziada. Não tem B.O. não. Bora pro próximo, né? Fazer o quê? Mano, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui pra nós, rapaziada. Doido. Eu quero mais uma mítica, rapaziada. Eu não aceito se não vir mais uma mítica, tá? Eu tô sem som do jogo, cara. Esse aqui tá me deixando agoniado, véi. Deixa eu ver. Ó, parou minha mink. Perfeito. Ó lá, rapaziada. É que eu deixo porque a galera fica barulhando de solguita. E aí isso, cara, acaba com meus tímpanos, tá ligado? Ai, pior que... Ó, não, não voltou ainda, meu T. É uma pena, né, véi? Bora, rapaziada. Bora que eu quero rasteirar todas as frutas desse jogo, mano. Todas as frutas serão minhas. Ai, rapaziada. Se fosse eu estar mítica, tá? Seria tão bom. Será que isso aqui tá na caveira, gente? O ruim é que eu não tenho portal, né? Pra fazer minha play. Ó, aqui tá descendo mais... Aqui tá descendo mais rápido, gente. Você não tá ali não, né, tia? Tá não, rapaziada. Ela tá aqui, ó. Na ilha da caveira, mano. 100% ilha da caveira, tá? O ruim é que eu não tô de Buda, mano. Quer dizer, eu tô de Buda, mas não de Buda gigantesca, entendeu? E aí fica difícil eu poder fazer minha play. Ó, ó, eu fico nadando, mano. Caraca, bora, bora, bora aqui. Cara, só queima mão, só queima. Você acha que é fácil encontrar fruta boa, mano? Não é, cara. Nossa, pior que aqui eu não tô perdendo vida, hein, rapaziada. Tô só, tipo, batendo de coral na água. Será que tá aqui mesmo? Tá aqui mesmo, né, rapaziada? 300 metros é aqui. Se eu não me engano, vai tá ali naquela árvore ali, ó. Eu acho, tá, rapaziada? Porque normalmente ela sempre spawna ali. Eu não lembro de ter outro spawn, a não ser aquele ali. Na verdade, tem um aqui, né? Tem um aqui embaixo. Inclusive, eu acho que ela tá aqui. Ela tá mesmo, eu vi. Ai, 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 ai. Pronto. Caraca, rapaziada. Eu vim de coralzinho na água, mano. Poxa. Tá aqui, brother? Tá não. Pera, tá aqui. Tá em cima, então? Deixa eu ver. Se eu não me engano, ela tem que tá aqui, rapaziada. Ó, ela não tá aqui. Então esse aqui é um spawn novo, gente. Gente, eu nunca vi esse spawn aqui, mano. Deixa eu ver onde é que ela vai brotar. Ai, mais uma, cara. Poxa, rapaziada. Duas bombes, mano. É muito paia, tá ligado? Ai, cara. Poxa, tá bom. Será que é porque eu peguei a... Eu peguei fruta boa, rapaziada? Será que foi isso, doido? Só pode, mano. Sei lá, não tenho outra explicação. Já é a terceira bomba que eu pego. Deixa eu ver. Deixa eu voltar à base. É, literalmente, né? Eu peguei uma aqui. Eu peguei outra na passada. E peguei mais essa, mano. Caraca, doido. Eu não consigo nem armazenar, gente. Eu vou deixar aqui, caso alguém queira, né? Bomba é boa pra upar, dude. Então eu vou deixar aqui. Vai que o cara quer fazer alguma raid. Tá sem fruta, entendeu? Ou então o cara, sei lá, acabou de chegar aqui. Viu uma frutinha aqui, quer pegar. E por aí vai, tá ligado? Olha só, rapaziada. Depois de um tempão, tá ligado? Apareceu uma frutinha aqui na minha conta secundária. Minha conta secundária não. Não, minha principal, tá? Eu sei que esse vídeo aqui era só pra ser na conta iniciante. Só que eu tô aproveitando, né, rapaziada? Que eu tenho dois. Vocês não concordam, não? Mais fruta, tá ligado? Mano, eu tenho que ir pro Castelo do Mar porque eu realmente não manjo onde é que tá a Antigua de Post. Não é. É sim. Nem é, é na Hidra. Tá, bom saber. Deixa eu ver. Ah, mano, como eu falei pra vocês, rapaziada. Duas frutinhas, tá ligado? Duas frutinhas em dobro. Então é melhor do que uma, né? Deixa eu ver, ó. Vou pegar isso aqui. Boa. Dois mil metros? Essa fruta tá onde? Tem Antigua de Post, né, rapaziada? Antigua de Post. Na moral, eu perdi a fruta, rapaziada, esse pá, viu? Não tá na Hidra. Não tá aqui. Tá aqui. Será, rapaziada? Eu vou ver essa parada agora. Pior que eu já usei a parada. Tá aqui, será? Tá não, tá aumentando. Deixa eu ver. Calma. Turtle. Tá em turtle, mano. Aí você me quebra. Tá, rapaziada. Pelo menos ninguém viu essa fruta, viu? Tem um cara vindo atrás de mim? Tem não. Tá só tirando em X1. Ah, que bom lá, rapaziada. Poxa, podia ser uma fruta melhor, né, mano? Na moral, fruta da fumaça, rapaziada. Que baia, né, véi? Na moralzinha. Ai, doido. Fazer o quê, né? A vida, rapaziada. É melhor do que, tá ligado, ter pegado uma fruta só e ainda a fruta só ser ruim. Mas tá, né? Bora pro próximo. Fazer o quê? A vida. Rapaziada, acabou de aparecer mais uma frutinha aqui pra nós, tá? Doido. Dessa vez, essa frutinha aqui aparentemente tá bem longe. Apareceu literalmente agora, mano. Deixa eu ver. Ah, ela tá pra esse lado, ó. Eu vou tirar minha mink aqui e vou sair correndo atrás dela porque tá ligado, né? Tá ligado. Ah, ela tá bem aqui do lado, gente. Como é que ninguém viu? Tá no mesmo lugar da mamute? Não tá. Tá mais pra cá, ó. Será que é uma frutinha boa, rapaziada? Quem será a frutinha? Ah, rapaziada, aí é paia, tá ligado? Ah, eu só queria uma frutinha melhor, mano. Eu só queria uma frutinha melhor. Sem meme, gente. Sem meme. Deixa eu ver se eu consigo... Sei lá, manda essa aqui pra alguém. Tem que ir pro outro lado, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. Perfeito. Mano, eu sempre deixo minhas frutinhas aqui, rapaziada. Sempre alguém quer pegar. Talvez essa aqui eu acho que todo mundo vai recusar, né? Mas não me impede de deixar ela aqui. Fazer o quê? É a vida. Inclusive, eu acho que eu posso até gerar uma frutinha aqui, ó. Só pra combar mais no pacote. Deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Uma fruta da Chup. Eu já tenho essa fruta? Eu tenho. Ah, rapaziada. Duas frutas ruins. Hoje, depois que eu peguei aquela muda, a gente ficou com azar, rapaziada. Talhe era com muito azar, mano. Rapaziada, mais uma vez apareceu outra frutinha em uma fábrica, tá? Só que a fábrica eu vou ficar devendo pra vocês, mano. Porque, gente, os caras já estão lá, tá ligado? Ah, não sei. Será que dá pra pegar ainda? Ah, os caras estão quebrando tudo. Já tiraram metade da vida, gente. Ah, não dá não, dá não, dá não. Não vou não, rapaziada. Não vou não. Olha como estão arrancando rápido agora. Garantia, né, rapaziada? Inclusive, essa frutinha tá bem aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Poxa, bem que podia ser uma frutinha da Braba, hein? Na moral. Mas será que não vem, não? Ó, 60 metros. Onde é que tá essa frutinha? 30. Tá aqui, hein? Uma magma de novo? Eu acho que eu já peguei uma magma hoje. Não peguei, rapaziada? Deixa eu ver se eu peguei. Peguei sim. Compensou, mano. Compensou. Deixa eu ver se eu volto pra lá agora. Ah, eu posso voltar aqui pela parada. Mano, magmazinha é rarazinha, rapaziada. Ela tá na classificação aqui como fruta rara, tá ligado? É uma fruta que se eu jogar no chão aqui, a galera pega de fato, tá ligado? Deixa eu ver. Inclusive, eu não vou nem jogar no chão. Vou dar pra esse brother aqui. Lá é ele. Ó, que porcaria de fruto. O cara pegou uma bomba na loja, rapaziada. Aí é para. Na loja não, na fábrica. Mas eu dei uma coisinha pra ele ali, viu? Eu acho que ele curtiu, ele curtiu. E aí, rapaziada? Vocês curtiram, mano? A gente pegou bastante fruta. Pegamos uma mamute, cara. Olha só, rapaziada. Eu sei que eu falei isso o vídeo inteiro. Mas é que eu não acreditei que eu peguei uma mamute, mano. Mamute é coisa rara, mano. É coisa divina, tá ligado? É coisa boa. Mas, enfim, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado por você que chegou até aqui. Tamo juntasso, tá? E é nóis, fechou? Valeu. Falou aí. Fui. Fui. Fui.